Esses anos de ceris abertos e por incrível que pareça eu não consigo cantar um pagode inteiro, sério, eu não consigo cantar a letra de um pagode inteiro, não consigo. Mas eu me sinto orgulhoso, né, para o Marilu ter abrido as portas para a gente fazer essa festa e também o Levi, que amadureceu essa ideia de fazer esse aniversário e o Adriano e também a Sandra e o Daniel aqui também, que amadureceu os pratos para a gente ir para a luta. Então, gente, meus parabéns a todos vocês também, a festa é nossa, acho que ele vai representar vocês, tá? Então, muito obrigado a todos.